E a semana começou quente e ensolarada. A máxima hoje à tarde foi de 30 graus e algumas pancadas de chuva também. Vamos ver com Mariana Armentano como fica a previsão do tempo para os próximos dias, já que temos feriado à vista. O predomínio é de tempo instável nessa terça-feira em boa parte do país, mas serão aquelas pancadas de chuva mais de final de tarde. Como a gente vê no mapa, áreas de instabilidade vão provocar chuvas de sul a norte, passando inclusive aqui pelo estado de São Paulo. Dia de sol sem nenhuma gota de chuva, só mesmo nessa área em amarelo, desde Minas, Goiás até boa parte da região nordeste. E olha como as temperaturas continuam altas amanhã. Em Curitiba, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em BH faz até 31 à tarde, em Manaus termômetros entre 23 e 33 graus e em Cuiabá nem as pancadas de chuva vão aliviar o calorão na casa dos 39 graus. Para São Paulo, a semana promete ser quente, mas não dá para descartar as pancadas de chuva de fim de tarde. O sol predomina desde cedo em todo o estado e algumas nuvens de chuva vão se formando a partir da tarde entre o oeste, centro do sul e leste do estado. Nas outras áreas, não chove. A máxima ultrapassa os 30 graus em todas as cidades paulistas. Chega a fazer até 34 em Presidente Bernardes e 36 em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto, máxima também de 36 graus amanhã. E no litoral, pode fazer até 32 graus em Santos e 33 em Caraguatatuba. Na capital, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Adiantando um pouquinho, vamos ver como fica o tempo por aqui até o feriado? Todos os dias prometem sol com chuvas entre a tarde e a noite. Então, na quarta-feira, teremos mínima de 19 e máxima de 34 graus. Na quinta feriado, quase nada muda, máxima de 33. E na sexta, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus por aqui. E na sexta, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus.